Boa tarde galera da rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre o 17º EMEG, que é o Encontro das Mocidades Espíritas de São Gonçalo. E para a gente conversar um pouquinho sobre o Encontro, nós convidamos o Dilan Araújo, ele que é um dos coordenadores do Encontro. Olá Dilan, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá Léo, olá Rebeca, boa tarde para vocês, boa tarde também para todos os ouvintes do Espaço Jovem. Satisfação imensa estar aqui e participar dessa conversa com vocês. Dilan, é um prazer nosso ter você hoje aqui no Espaço Jovem. Meu amigo, como é que começou o EMEG? O EMEG é uma iniciativa do 37º SEUSG, Conselho Espírita de São Gonçalo. E ele, de certa forma, é um sucessor de outros eventos que nós tínhamos no passado e que de alguma forma buscavam reunir os jovens participantes das Mocidades das Casas Espíritas do Movimento de São Gonçalo. Primeiro nós tivemos a criação do ESESG, reunindo as crianças que participam da evangelização e depois, naturalmente, veio o nosso EMEG. Como você disse, já está na 17ª edição. O objetivo principal era buscar uma confraternização entre aqueles que já participam das Mocidades das Casas Espíritas. Tanto é assim que no início havia até critérios em relação aos jovens e adolescentes que poderiam participar e, entre esses critérios, estava ali um certo tempo de permanência nas Mocidades. Hoje o nosso encontro tenta abrir ainda mais as portas. Então, mesmo aqueles jovens que eventualmente estão afastados ou que acabaram de entrar num grupo de juventude na Casa Espírita, esses também são acolhidos. Então, a gente recebe aqueles que estão nas Mocidades. Esse é o nosso público-alvo, o nosso público principal, mas com o passar do tempo nós entendemos que o EMEDG é mais do que a confraternização daqueles que já estão nos grupos de juventude. É também uma porta de entrada ou um mecanismo de reaproximar. Aquele jovem que eventualmente esteja afastado, mas que no encontro ele volta a se sentir integrado com o movimento, ele descobre a existência de outros grupos de juventude, e se ele teve que se afastar de uma casa por conta da localização ou, às vezes, por falta mesmo de afinidade, no encontro ele vai lidar com outros jovens, vai ser convidado a participar de outros grupos de juventude. Então, hoje a gente vai ampliando, aos poucos, a nossa forma de ver, de compreender e de ofertar também o EMEDG. Ô, Dylan, qual é a faixa etária do pessoal do EMEDG? Essa pergunta é ótima, porque ela rende discussões ao ponto de a gente decidir, nesse ano, não estabelecer mais uma faixa etária. Aliás, no ano passado, a gente já trabalhou dessa forma. Isso porque, Leo e Rebeca, vocês sabem que, cada vez mais, a gente tem uma flexibilização da faixa etária que a gente atribui à adolescência e à juventude. Isso porque a adolescência começa cada vez mais cedo, as crianças já querem ser adolescentes, e, ao mesmo tempo, a juventude dura cada vez mais, porque os adultos não querem ser adultos, eles querem continuar sendo jovens para sempre. Existem estudos hoje, por exemplo, um estudo que foi feito na Austrália, já tem cerca de 10 anos, que aponta que a adolescência passou a começar aos 14 anos e vai até aos 24, por exemplo. Então, é muito difícil para nós, que não conhecemos todos os jovens que estão nas casas espíritas, determinar quais poderiam ou não poderiam se beneficiar do evento. Então, qual é a nossa estratégia principal? A gente acolhe a indicação dos evangelizadores e coordenadores de mocidade, porque, quando eu recebo a ficha, a ficha está lá escrito Rebeca, e tem a idade da Rebeca, mas eu não conheço a Rebeca. Se o evangelizador, que tem um diálogo com a Rebeca muito maior do que o meu, ele entende que a Rebeca, embora tenha, por exemplo, 12 anos, ela pode se beneficiar do evento, ou não, a Rebeca tem 25 anos, mas ela está integrada na mocidade da casa. Então, não serei eu, sem conhecer a Rebeca, que vou fechar a possibilidade dela participar. Agora, é claro, quando a gente recebe uma inscrição com uma faixa etária que destoa muito desse grupo principal, aí a gente vai se aproximar, vai compreender quem é esse jovem. Nós recebemos esse ano, por exemplo, uma inscrição de uma criança de 10 anos, que já está integrada à pré-mocidade de uma casa espírita. Mas, dialogando com o evangelizador sobre o evento, e dando a conhecer, né, que lá estarão jovens com mais de 20 anos, o próprio evangelizador disse, então, vamos segurar esse ano, e no próximo ano essa criança participa. Quer dizer, eu acho que nesse momento, para que a gente possa abrir as portas o máximo possível, é interessante que a gente tenha essa sintonia mais fina, esse ajuste mais fino. Então, a pergunta que você faz, que era para eu ter respondido aqui de forma muito simples, né? Não, Léo, dos 12 aos 24. Mas a gente entendeu, com o passar do tempo, que tem muitos jovens que já estão numa idade que a gente consideraria na idade adulta, mas que por afinidade, por características do nosso movimento espírita, eles seguem mais identificados com o grupo de juventude do que com o grupo de estudos, com outro grupo da casa espírita e do movimento espírita. Então, hoje, a nossa política é essa. Inicialmente, a gente conta com a avaliação do evangelizador. Esse jovem está participando da mocidade na casa espírita? A nossa tendência é acolher. Se ele não participa, a gente avalia a idade e se aproxima para entender ali quem é esse jovem, de que forma ele pode ou não se beneficiar do evento, quando ele não está ligado atualmente a um grupo de juventude. Era para ser uma resposta simples, virou aqui uma discussão, né? Sobre a adolescência e a juventude nos tempos de hoje. Dylan, você deu uma ótima notícia aqui para a gente, porque eu vou dizer uma coisa para você. Isso é uma coisa que eu já venho falando já há bastante tempo no movimento espírita, que hoje se limita à idade do jovem, tanto em algumas mocidades, quanto nos encontros, há 26 anos. Só que hoje nós temos jovens na juventude, né? Que, diferentemente de alguns anos atrás, têm outras experiências. E isso está levando o jovem a estar mais tempo na juventude. Hoje nós costumamos, às vezes, ter jovens até 29 anos, ou um pouquinho mais que isso. Então, isso já é uma discussão grande no movimento espírita, né? Porque ainda tem encontro que limita o jovem como participante a 26 anos. E essa notícia que você trouxe, eu achei muito boa. Eu, aqui no meu encontro aqui da minha região, né? Que eu sou do 12º seu, a gente tem a congevita. Nós também começamos a mexer nisso. Eu consegui, juntamente com a equipe, conversamos sobre isso. E hoje a gente ampliou, a gente tem um grupo acima de 26 anos, de 26 a 30, entendeu? Que participa também dessas atividades. E um grupo de família que aí é acima de 30 e poucos anos. Então, é esse olhar que a gente tem que ter com relação à questão do movimento espírita. E essa notícia que você trouxe foi ótima. Eu gostei muito de saber dessa novidade, né, Rebelo? Eu gostei muito de saber disso também, né? Eu achei muito bacana que cada vez mais lugares estão implementando isso. Porque é exatamente isso que vocês falaram, né? A gente tem, desde jovens, estão mais novos ou mais velhos querendo participar. Desde quando a gente divide por faixa etária. A pessoa que é de 14 se identifica mais com um grupo de 16. E aí é muito fechado e não consegue migrar ou vice-versa. Então, como é importante a gente olhar para cada jovem, para cada necessidade, e dividindo por faixa etária, né? Cada um tendo a conversa, na verdade, com a mesma maturidade, com a mesma cabeça, não vai causar nenhum dano. Vai causar, na verdade, só ganho, né? Vai deixar o estudo ainda mais legal. Então, uma notícia muito boa mesmo, né? Gêlan, antes da gente começar a falar do E-Magic, eu sei que existe uma prévia do E-Magic, né? Que é o Vem Dançar. Você tem como falar para a gente, amigo, como é que surgiu a ideia do Vem Dançar? E o que seria a proposta do Vem Dançar? Com certeza. No passado, nós tínhamos um evento que nós chamávamos, inclusive, de Pro-E-Magic. Era um evento que tinha o intuito de angariar recursos para que a gente pudesse realizar o E-Magic e, ao mesmo tempo, já promover ali um encontro antecipado entre os jovens. Nós fomos percebendo que o Pro-E-Magic, ele não era tão bom assim arrecadar recursos. Vocês sabem que fazer evento espírita dá muito trabalho e, às vezes, a arrecadação é bem menor do que aquilo que a gente imaginou. Tem um investimento grande, por exemplo, dos próprios tarefeiros que doam as coisas, doam os doces, os salgados que vão para a cantina, as bebidas. E, às vezes, a gente percebe que, se a gente doasse em dinheiro, em vez de doar os itens para promover o evento, enfim, talvez a arrecadação fosse até maior. Então, o que a gente foi descobrindo? Que a maior vocação do Pro-E-Magic não era exatamente a arrecadação. Era a gente aproveitar aquele encontro para promover já um tipo de integração e, ao mesmo tempo, para a gente poder aproveitar outros tipos de abordagens com os jovens. Nós chegamos num determinado momento da juventude em São Gonçalo em que a gente percebia que existiam iniciativas voltadas para a arte. Nós tínhamos uma casa espírita que a gente vai chamar aqui de Gesfa, o Francisco de Assis, e lá tinha uma iniciativa envolvendo teatro, com uma mocidade que, às vezes, chegava perto de 20 jovens. E tinha uma outra iniciativa da dança, que agora foi retomada, que é o Grupo Ousar com Cristo. Essas iniciativas, por mais interessantes que elas fossem, elas encontravam, às vezes, uma dificuldade em relação aos dirigentes das casas espíritas. Até certo ponto, a gente entende que se justifica. Por quê? O dirigente tem aquela preocupação de entender até que ponto aquela atividade é doutrinária ou não é doutrinária. Como entender se essa dança que é apresentada por um grupo de jovens é uma dança espírita ou é uma dança não espírita? E, ao mesmo tempo, a gente tem em relação ao teatro e à música. Agora, o teatro e à música, normalmente, a gente busca ali no conteúdo, nas frases, se essa peça fala sobre uma página de Emmanuel, então essa é uma peça espírita. Se essa música fala sobre reencarnação, ela é uma música espírita. E hoje a gente sabe que a arte tem muito mais recursos e elementos do que a expressão verbal. Então, como uma dança pode ser compreendida dentro do contexto do Espiritismo? A gente foi percebendo que existia essa demanda por parte dos jovens e uma dificuldade deles participarem com a dança e com o teatro dos eventos doutrinários. Então, a gente começou a desenvolver o Vem Dançar para que o Vem Dançar, ao mesmo tempo, desse oportunidade para os jovens dançarem dentro de um contexto do movimento espírita, um evento realizado pelo Conselho, quer dizer, como a chancela do movimento espírita. Mas, ao mesmo tempo, o Vem Dançar era um convite para que os jovens pudessem refletirem sobre o uso da dança no contexto espírita. O que dança tem a ver com o Espiritismo? E aí nós fomos também gerando estudos para que eles pudessem apresentar um manifesto. Fizemos uma pesquisa bibliográfica, inclusive, com a obra principal, a obra complementar, para tentar descobrir quem é que fala sobre dança. Será que tem na literatura, lá nos livros de André Luiz, que falam sobre a vida no mundo espiritual? E aí encontramos, né? Encontramos, por exemplo, no Mundo Maior, uma referência de uma obra do André Luiz. Temos também na obra da Ivone Pereira. E aí a gente foi percebendo que, em algumas obras, a dança é abordada como a prece. E é muito interessante essa analogia, porque a prece pode te pegar pela mão no estado vibratório em que você está e te levar para um estado vibratório mais favorável. A dança, se bem utilizada, ela também consegue mexer com você dessa forma. Imagina, você ouve uma música, você está ali, meio tristonho, tem aquela música que te pega pela mão no estado em que você está e te convida para um local mais elevado, mais tranquilo, mais pacífico, né? Ou te tira do marasmo e te leva para uma agitação boa, produtiva. A dança, quando bem empregada, ela também tem essa capacidade. Ela pode te tirar de uma determinada condição e te convidar para uma condição mais interessante. E a gente foi buscando essas referências doutrinárias para discutir com os jovens e gerar um manifesto. Então, assim, a gente conseguiu passar a utilizar o evento que seria a ProEMESG para poder abordar uma outra questão importante que a gente estava vivenciando no município. Eu sei que não é só em São Gonçalo que os jovens têm dificuldade para dançar no contexto do movimento espírita, mas como a gente percebeu essa demanda local, nós entendemos que era um serviço importante a gente tentar ajudar os jovens e ajudar até os mais velhos, os dirigentes das casas espíritas a entenderem de que forma essas duas coisas poderiam dialogar. A arte e, principalmente, a dança nesse contexto e a própria doutrina espírita. A gente começou em 2018, fizemos em 2018 e 2019 nesse formato, Vem Dançar. Ele teve de ser adaptado para Vem Cantar durante o período da pandemia, porque a gente não podia fazer o encontro presencialmente, mas, através do recurso das lives, a gente abria a câmera e cada um participava num determinado momento da transmissão para poder se apresentar e poder cantar. Houve quem dançasse. A gente teve apresentações de sapateado, por exemplo, uma jovem que se apresentou no terraço da casa onde ela morava e sapateou, enfim. Então, a gente teve o Vem Dançar, que foi transformado em Vem Cantar e que voltou esse ano como Vem Dançar, inclusive recebendo agora grupos de outras cidades. Então, a gente conseguiu agora promover uma integração para abrir esse espaço da dança e continuar gerando essa reflexão que me parece muito necessária. E finalizo dizendo assim um outro motivo, além desses que a gente já está conversando. Eu acho, Léo e Rebeca, que para a gente realmente ter uma doutrina acessível e democrática, a gente precisa buscar formas de chegar até as pessoas. Alguns chegam até a doutrina com muita facilidade a partir da leitura. Pega o livro dos Espíritos, começa a folhear e diz nossa, parece que eu já li isso aqui antes, faz muito sentido para mim. Outros conseguem chegar através das palestras, com alguém facilitando a compreensão, trazendo histórias, enfim. Agora, tem outros ainda que tem um diálogo melhor com a doutrina a partir da experiência da arte. Então, se a gente puder ampliar o nosso repertório e as formas de chegar até o público, a gente vai facilitando a possibilidade, a oportunidade para que mais pessoas tirem benefício da doutrina espírita. Por isso tudo, a gente achou que deveria promover um evento ligado à arte, mas um evento que convidasse as pessoas a serem protagonistas, porque O Vem Dançar não é um evento de apresentação somente. Algumas dinâmicas são feitas e o público, na medida que se sente à vontade, interessado, participa daqueles momentos de dança. Passos muito simples, ninguém precisa ser passista, ninguém precisa ser dançarino profissional, mas é colocar ali junto o corpo em movimento e gerar uma outra coisa que eu acho muito importante, Léo e Rebeca, que é a oportunidade do jovem se vê no momento de alegria dentro do contexto espírita. Porque é muito fácil para o jovem imaginar que ele pode sair para dançar, que ele vai para uma boate e ali naquele ambiente ele vai ter muitos atravessamentos, ele vai ter que se esforçar para tirar as coisas boas, isolar as coisas que ele já não elegeu mais para ele nessa reencarnação. E ali a gente tem um exemplo de alegria cristã. Quem participa sabe que você sai de lá e se diverte sem sentir nenhuma culpa. Você sai de lá e se diverte sem precisar fazer uso de nenhuma substância. A gente está ali entorpecido pela energia do encontro, pela oportunidade do abraço, pela oportunidade da dança. Então eu acho que esse é um exemplo muito importante que a gente precisa deixar para os adolescentes e jovens. É mostrar, olha, você pode ser feliz, você pode ser alegre, conhecer pessoas, fazer amizade e sair daqui extasiado num contexto de alegria cristã. Eu acho que esse gesto que a gente tenta, enfim, criar e proporcionar no evento talvez seja um dos fatores que mais mexe comigo e me faz achar que o Vem Dançar precisa continuar acontecendo. Pô, Dion, você está de parabéns, né, o pessoal que faz parte do EMEG por dar esse protagonismo para o jovem, principalmente na questão da arte. O Vem Dançar, né, eu já acompanho já alguns dos participantes do Vem Dançar, como é o caso do Ousar com Cristo, porque o Ousar com Cristo eles também se apresentam lá no IAME, né, que é a Integração Artística das Mocidades Espíritas lá em Itaboraí. É um grupo sensacional, né, é um grupo de dança que eles têm uma performance assim indescritível. Eu conheço essas meninas já há uns 5, 6 anos, que foi quando eu conheci no IAME, é impressionante, né, o quanto cada vez mais elas vão evoluindo. eu estive com elas há pouco tempo, num outro encontro, né, foi até o IAME. Eu fiquei surpreso com a performance delas e o quanto elas tiveram essa evolução toda. Então, assim, vocês estão de parabéns por incentivar, né, a arte, porque a verdade, Dilan, a arte hoje, ela faz parte de todo esse trabalho que a gente fala de evangelização, de integração na casa espírita. Ela está integrada no trabalho. Entendeu? Muita gente ainda não tem essa visão, né, mas isso aos pouquinhos já está começando a mudar, já estou começando a, graças a Deus, ver que isso está mudando, né, a gente vê que já tem outros encontros de juventude que também estão mesclando a arte com a escolha do tema já logo numa prévia de um encontro, estou vendo vários encontros fazendo isso, estou vendo também casas espíritas começarem a abraçar a arte espírita, a arte espírita fazendo parte dos trabalhos mediúnicos, os trabalhos de evangelização, enfim, isso está mudando. Hoje, o dirigente espírita está começando a ver que tudo está integrado, então, isso está começando, graças a Deus, a mudar essa visão que se tinha anteriormente, né, de olhar a arte de uma forma diferente. Então, assim, vocês estão parabéns por incentivar todo esse trabalho. E agora, Adilan, aproveitando que a gente está falando, né, do Emedg, como é que surgiu a ideia do tema na próxima reencarnação Quero Ser Rico, que é o tema desse ano? Nós fazemos o possível, Léo, para democratizar esse processo de escolha do tema. Então, todos os anos, quando a gente faz o Emedg, nós deixamos na avaliação final, para os jovens, um espaço para que eles possam sugerir ideias. A gente leva essas ideias para o debate, nas primeiras reuniões de planejamento do Emedg, e ali o grupo começa a conversar, e as inquietações surgem, sugestões das mais diversas, e aí, no fim, a gente bota. Então, é muito difícil detalhar aqui exatamente de cada pedacinho, né, que vai constituir esse tema. É um processo democrático, um processo coletivo. Mas nós fomos percebendo, ao longo da conversa, alguns potenciais que esse tema traz, e o modo também como ele mexe, em especial, com a faixa etária da adolescência e da juventude. na próxima reencarnação eu quero ser rico é uma brincadeira que parte do senso comum, porque se a gente for perguntar quem é que não quer? Ser rico na próxima reencarnação ou de preferência nessa? No senso comum, a gente, mesmo sendo espíritas, nós ainda temos a impressão de que seremos felizes se alguma coisa materialmente for acrescentada. Quando eu tiver um salário melhor, quando eu tiver uma reserva financeira maior, quando eu tiver, enfim, quando o meu corpo estiver em outras condições que não as atuais, a gente acha sempre que a gente precisa de mais recursos materiais para que a gente possa viver melhor. Esse é o nosso senso comum. Nós temos a alavanca interior que diz é necessário avançar, nós temos essa alavanca que nos conduz à perfeição que faz com que a gente queira melhorar sempre, mas o nosso filtro materialista ainda faz com que a gente confunda as coisas, a gente pensa que esse progresso, essa evolução precisa se dar no sentido material. Então a ideia é vamos nos encontrar todos aqui no nosso senso comum. que é achar que a gente precisa de mais alguma coisa material para ser feliz. Essa é a primeira brincadeira. A segunda brincadeira é que de fato o convite é para que a gente seja mais rico na próxima reencarnação, mas é sermos mais ricos nos valores espirituais, na construção do reino dos céus dentro de nós e no conjunto das virtudes que precisam se desenvolver. Então o tema ele traz essa brincadeira, quero ser rico porque o senso comum diz realmente que a gente quer ter mais dinheiro e outras possibilidades. Mas o convite é um convite real porque é para aquisição de outra riqueza. E a partir desse tema a gente aborda algumas questões como a desigualdade social. Hoje a gente tem um debate muito forte no Brasil acerca da desigualdade e precisamos nos perguntar do ponto de vista do espiritismo é natural que exista a desigualdade de riquezas? A repartição de riquezas do jeito que é hoje no Brasil ela seria diferente caso a gente já tivesse uma civilização que fosse orientada pelos valores do Cristo? Essas são questões importantes que a gente vai apresentar ao longo do evento. Não posso detalhar muito para que aqueles que estejam ouvindo agora não saibam já de todas as questões que a gente vai apresentar. Mas a gente percebe que esse é um tema muito sensível para a juventude para a adolescência porque as crianças elas até começam a perceber diferenças. Existe um dar-se conta na infância que vai mostrar para a criança que a família dela tem possibilidades diferentes de outras famílias. As crianças já vão percebendo mas é no período da adolescência que nós vamos começando a perceber a desigualdade social como um fenômeno mais amplo. É quando começa a vir uma certa resistência em relação ao modo como as coisas são feitas no mundo. É quando o adolescente se questiona mais. É quando ele normalmente está insatisfeito com o modo como as coisas funcionam e ele quer modificar esse modo porque ele vai percebendo as injustiças de outra forma. Então a gente também quer aproveitar essa energia esse momento do dar-se conta das desigualdades do mundo para que a gente possa discutir essas desigualdades e ao mesmo tempo e aí talvez seja o clímax do evento que a gente busca a convocação para que esses adolescentes e jovens pensem no mundo melhor. Eles pensem como é que eles querem ver o mundo em termos de distribuição de oportunidades e distribuição das riquezas. E a gente se orienta bastante por uma questão que a gente vai encontrar no livro dos espíritos a questão 930 que ela diz de maneira muito clara que num mundo que seja orientado uma civilização orientada pelos valores do Cristo ninguém deveria morrer de fome e a gente ainda vive num planeta em que a cada 4 minutos alguém morre de fome então a gente está convidando o jovem a pensar sobre isso para que ele possa pensar em qual o papel dele em relação ao uso das próprias riquezas porque todos nós temos riquezas de diferentes tipos é importante pensar sobre isso e ao mesmo tempo como é que a gente pode pensar juntos a partir da doutrina espírita no mundo que seja mais justo então para a gente não trazer aqui detalhes muito específicos de maneira geral essas foram as inquietações as questões as reflexões que nos levaram a esse tema mas o Dielan pelo que você está comentando a discussão vai ser boa até porque os jovens já vem trazendo essa questão social para dentro da casa espírita esses temas que envolvem a questão social como negritude branquitude justamente a questão do preconceito essa questão toda também de renda isso tudo vem sendo trazido pelos jovens para que isso possa ser discutido nas mocidades então pelo visto essa questão social que é o que está sendo debatido aqui vai ser uma questão muito bacana e pelo que eu entendi nessa questão da escolha do tema vocês já tem já alguns temas já que os jovens previamente na avaliação enviam e vocês fazem essa discussão em grupo com todos os temas ali presentes vocês acabam em grupo resolvendo por um tema só que aí acaba sendo o tema específico do encontro muito bacana muito bacana mesmo e ver que vai se trabalhar essa questão da desigualdade social que é algo que a gente tem visto muito principalmente nesse pós pandemia porque durante a pandemia a gente viu muito isso pais que perderam emprego filhos que também estão ajudando seus pais atualmente dentro de casa a colocar o sustento dentro de casa então assim vai ser uma discussão muito bacana mas aí Diana eu queria fazer uma outra pergunta para você como é que funcionam também as equipes de trabalho porque não tem só a equipe de estudos como é que funcionam as outras equipes de trabalho no caso da equipe de estudos vocês vão montando aos poucos as atividades como é que é feito isso nós entendemos que toda a oferta do evento é uma oferta doutrinária e é importante com isso eu quero dizer que na equipe de cozinha a gente tem ali um processo de evangelização a partir do preparo dos alimentos e a partir dos pensamentos que estão sendo gerados por quem trabalha na cozinha a mesma coisa em relação a equipe de ordem que cuida da limpeza e que ajuda a dispor o ambiente preparar os ambientes para as tarefas que vão acontecer todos os tarefeiros contribuem com sorriso no rosto com acolhimento com um abraço e é muito importante que eles estejam envolvidos também com o tema do evento e por isso o que a gente faz nós já começamos desde a primeira reunião levando propostas de reflexão para o debate coletivo então não importa qual é a equipe se é uma equipe de harmonização e atendimento fraterno de preparo de alimentos da limpeza da comunicação enfim todos os tarefeiros são convidados a debater o tema então a gente já começa com algumas reflexões prévias e depois que a gente escolhe o tema nós vamos levando referências doutrinárias para discutir esse tema coletivamente com isso a gente vai enriquecendo os exemplos e as sugestões de atividades e ao mesmo tempo a gente vai dando oportunidade para que todos os tarefeiros entendam qual é a proposta principal do evento não vão saber todos os detalhes como sabe a equipe do estudo que vai se encontrar mais vezes e tem que fazer um mergulho um pouco mais aprofundado para gerar um plano de estudos que envolve aí um conjunto de referências bibliográficas que envolve uma separação por módulos envolve às vezes eixos temáticos para poder orientar a discussão porque é muito importante para nós Léo e Rebeca que a gente tenha um plano de estudos que relaciona as discussões ao conteúdo doutrinário porque o Léo por exemplo na condição de pai de uma adolescente que vai participar do evento ele pode pensar assim eu deixo a minha filha participar porque é um evento espírita então ele quer ter a segurança de que as discussões que acontecem ali elas acontecem a partir da doutrina espírita isso para a gente é muito importante é importante que o Léo como pai de uma adolescente aqui né criado na nossa ficção que o Léo possa ao questionar o que vai acontecer lá ele saber que o plano de estudo está ancorado nas referências doutrinárias hoje vocês sabem a gente tem um momento em que há uma discussão política uma polarização política muito grande por exemplo no nosso país né então alguns talvez queiram abordar a questão da distribuição das riquezas e da desigualdade social por um viés conservador ou por um viés progressista é importante que a gente saiba dizer que estamos discutindo pelo viés espírita com as consequências naturais para a compreensão de uma forma ou de outra forma então nós não somos neutros pelo contrário nós tomamos o partido do espiritismo e aí a gente propõe as explicações a gente propõe os debates e claro alguns vão olhar aquilo e vão achar então eu acho que Kardec era comunista não eu acho que Kardec era conservador as conclusões elas precisam vir a partir da leitura da doutrina espírita porque o pacto que a gente tem é esse o nosso pacto quando a gente promove um evento espírita é um pacto que deveria valer por exemplo para todas as palestras espíritas ninguém quer chegar numa palestra espírita e ouvir uma pregação política seja de qual campo for a gente precisa que seja uma discussão a partir da doutrina espírita e aí aqueles que tem as paixões políticas tem a oportunidade de submeter a sua paixão política ao escrutínio da doutrina espírita isso para a gente é fundamental nos dias de hoje porque às vezes a gente convive com pessoas na casa espírita a gente fica assim não é possível que essa pessoa diga o que ela diz se ela lê a mesma coisa que eu leio nos livros espíritas eu acho que essa é uma inquietação muito grande hoje mas isso é possível por quê? porque a maneira como vocês se apresentam agora com os óculos vocês tem aí as lentes dos óculos que ajudam a trazer um olhar diferente agora se você pegar o óculos que você tem e colocar ele dentro da gaveta a lente não está te ajudando então às vezes a doutrina espírita oferece lentes que a gente se recusa a usar a gente fica com as nossas concepções de mundo a gente fica lá com as nossas paixões políticas e a gente simplesmente não faz uso do conteúdo doutrinário então tudo isso é para dizer que a gente vai buscando as referências doutrinárias para discutir a partir das referências da doutrina caso alguém chegue com dúvida as referências estão todas lá e aí não é de nós que a pessoa eventualmente pode discordar ela vai discordar do conteúdo doutrinário é importante para a gente avançar com essa segurança e a discussão coletiva ela ajuda porque ela vai estabelecer ali junto com o grupo uma crítica que é muito mais potente do que a crítica que partisse só da cabeça do Dylan por exemplo como coordenador da equipe de estudo então a gente envolve toda a equipe numa discussão mais ampla e a discussão específica para a gente poder elaborar atividades dinâmicas separar por módulos aí fica por conta da equipe de estudo além da equipe de estudo para já responder em relação às equipes a gente tem uma equipe de harmonização que é responsável pela vigília espiritual que deve ficar em prece antes e durante o evento também lembrando que a principal substância que a gente trabalha é mental ela é espiritual então a gente precisa de recursos vibratórios e harmonia para que a gente possa atingir os jovens de uma maneira que só a espiritualidade maior sabe que está atingindo a gente leva um conjunto de temas a gente leva sorrisos a gente leva braços mas o mundo íntimo do adolescente do jovem quem sabe é espiritualidade maior então a gente colabora no sentido de criar um ambiente propício e aí a gente tem um papel de todos mas em especial da equipe de harmonização que também é responsável pelo atendimento fraterno então eles fazem a vigília as orações as reflexões e o atendimento fraterno temos a equipe de comunicação que dispensa apresentação vai buscando as estratégias nas mídias sociais outras estratégias mais antigas como abordagem as casas espíritas para poder fazer divulgação do evento a equipe de ordem além da limpeza pensa na disposição dos ambientes onde as coisas acontecem ajudam com os recursos traz uma lona de carro uma escada lá carrega cadeira enfim é dispor esteticamente o ambiente e trazer o material necessário a gente tem também uma equipe que é especialista na estética e na ornamentação essa equipe vai pensar nos adereços nos enfeites enfim lembra daquela daquele papo sobre atingir as pessoas de formas diferentes alguns são atingidos pela experiência estética quando chegam no ambiente as cores enfim as interações que a gente vai criando nas paredes nos murais então a gente tem uma equipe só para pensar nessas coisas e temos também agora é um exercício de memória a gente tem uma equipe de logística que pensa nos recursos financeiros quando vão adquirir os alimentos quando eles precisam estar disponíveis enfim então a gente tem uma equipe só para isso de maneira geral são as equipes que eu me lembro agora as pessoas vão ficar chateadas comigo depois ouvindo a entrevista dizendo que eu esqueci da equipe delas tem equipe de artes também que é responsável por pensar nas músicas mas também nas sketches teatrais e outras ofertas possíveis da arte durante o evento acho que eu dei conta de todas mas estou aqui correndo riscos sintam-se todas representadas todas são muito importantes é muita gente tem que ter muita gente para mexer trabalhos como esse a gente sabe como que é e como cada função é extremamente importante para fazer funcionar da melhor forma com certeza ô Gilan você estava comentando aqui com relação a questão das equipes de trabalho é por aí mesmo a gente vê os encontros tem sempre cada equipe é responsável por uma parte do encontro e essas equipes todas elas estão integradas então o que eu achei interessante é que vocês escolhem assim esse tema em conjunto tipo como faz na comércia vocês fazem em conjunto e depois a equipe de estudos vai dando prosseguimento nesse trabalho isso é uma questão outra questão que você comentou que é algo fundamental é que realmente a gente tem que começar a colocar o espiritismo no seu lugar se a gente está no movimento espírita a gente tem que sempre estar com o olhar espírita a gente tem que trazer todas essas situações que estão acontecendo e ter o olhar espírita para aquilo que está acontecendo a pandemia é um exemplo a gente tem a pandemia aí a gente tem que ver a pandemia com o olhar espírita o que foi isso esse período que a gente ficou em casa se a gente for parar para analisar foi um período de reflexão para que nós nos transformássemos nós mudássemos a gente saísse de uma rotina porque todos estavam em uma rotina onde as famílias acabavam não se falando as pessoas não estavam parando para refletir o que elas estavam fazendo da vida delas então há todo um porquê e é esse olhar espírita que a gente tem que começar a ter para todas as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade então acho muito importante você estar trazendo isso porque esse realmente é o caminho que nós como espíritas temos que ter agora Dilan aproveitando que a gente está falando de caminho espírita falamos também de pandemia nós sabemos que as juventudes estão passando por um processo já há algum tempo não foi só da pandemia mas antes da pandemia de esvaziamento alguns jovens se afastaram da doutrina tudo eu queria saber como é que está isso aí em São Gonçalo nesse pós pandemia e o que você acha que está levando às vezes o jovem a não estar na casa espírita Peleu essa é uma questão muito antiga a gente já enfrenta a questão da evasão há muito tempo se nós parássemos aqui para puxar da memória eventos espíritas que já discutiram a evasão no período da adolescência e da juventude nós vamos chegar aí nas gerações dos nossos pais eles já estavam discutindo isso de alguma forma eu acho que em primeiro lugar tem esse período da vida que é sensível dentro do movimento espírita em outras denominações religiosas e nas escolas e quando a gente avalia a questão da evasão escolar ela também está situada nessa faixa da adolescência e da juventude então acho que a primeira coisa para a gente perceber é que não é um fenômeno só da doutrina espírita a gente precisa entender o que acontece com o adolescente e com o jovem nessa faixa etária e a gente tem algumas pistas a autonomia cresce então aquela criança que era levada pela mão pelo pai pela mãe pelo avô pela avó ela começa a ter mais capacidade de escolha ganha margem de liberdade e algumas famílias o adolescente só vai se ele quiser outras negociam olha você vai aí você vai poder sair mais tarde se não for não vai sair mais tarde a gente sabe que existem estratégias que as famílias se utilizam algumas com insistência maior e outras com uma liberdade maior para que o jovem possa escolher sozinho se ele participa se não participa quando participe como então tem esse momento do ganho de autonomia que a gente não vai discuti-lo aqui a miúde especificamente em que medida deve ter liberdade ou que não deve ter liberdade mas esse é um fator a questão do aumento da autonomia a outra questão é que existem mais coisas disputando atenção e o tempo do jovem tanto porque ele ganha a possibilidade de estar em momentos de lazer enfim longe até da família ele começa a sair com mais autonomia enfim mas também porque ele vai chegando numa certa fase da escola em que as coisas vão ficando mais difíceis e mais críticas ele começa a pensar no vestibular ou ele tem um curso técnico e aí ele estuda no horário integral ele já tem a rotina muito tomada de segunda a sexta no fim de semana ele não quer um compromisso fixo e tem aqueles que precisam começar a trabalhar mais cedo também e que vão dar plantão no sábado vão trabalhar num comércio no sábado enfim então eu acho que já é uma faixa etária que é bastante desafiadora agora a gente também olha às vezes para as outras denominações religiosas e diz assim olha apesar disso tudo parece que tem mais jovem lá do que tem aqui né na nossa avaliação no nosso axômetro na nossa estatística data dila instituto data dila data léu data rebeca em geral a gente olha e vê que algumas denominações religiosas conseguem manter seus grupos de juventude é nesse momento que a gente precisa pensar quais são as ofertas que existem lá como as coisas estão sendo conduzidas nesses outros locais o que dessas ofertas a gente pode fazer alguma coisa semelhante o que não é interessante fazer porque somos temos compreensões diferentes das coisas eu acho por exemplo que a gente não deve simplesmente transformar um evento espírita num parque de diversão com futebol churrasco e batata frita para que os jovens venham acho que não é disso que se trata mas talvez a gente possa perceber que existem formas mais atraentes de abrir as portas para a chegada desses jovens a outra questão é em que nível nós damos a prioridade para o movimento de juventude e aí eu já levanto essa questão para a gente falar de forma mais específica do que eu vejo por exemplo no município de São Gonçalo mas também de Niterói onde eu moro eu estou conectado ao movimento de São Gonçalo mas eu moro em Niterói então a gente acaba dialogando com as juventudes das duas cidades e o que a gente vê Léo nessa retomada pós pandemia é que entre as diversas atividades que são oferecidas pela casa espírita normalmente o grupo de juventude o grupo de mocidade é a última a ser retomada é a última atividade a ser retomada as casas retomaram os grupos de estudo e às vezes por necessidade de ter o grupo de estudo e ter a reunião pública já se forma ali mesmo que de maneira informal improvisada já se forma evangelização porque o pai chega lá a mãe chega lá quer assistir a palestra leva a criança e aí já cria uma salinha do lado enfim a evangelização ela vai sendo retomada até para que os responsáveis consigam participar de outras coisas o grupo de juventude não ele vai ficando para depois ele vai ficando por último porque não tem a mesma urgência em relação ao grupo das crianças esse é um ponto mas o outro ponto também é que a gente tem uma carência muito grande de tarefeiros dispostos a lidar com a juventude é desafiador em vários aspectos eu por exemplo adoro acho que é mais fácil trabalhar com adolescentes e jovens estando disponível disposto ao diálogo ao debate a pesquisa coletiva eu me sinto mais preparado para conversar com adolescentes e jovens do que a propor atividades dinâmicas planos de educação para crianças mas em geral os adultos costumam fugir um pouco da convivência e desse debate mais direto com os adolescentes e jovens porque é uma idade em que os questionamentos aparecem é uma idade em que às vezes existe aquela energia que faz parte do processo da construção de identidade do adolescente e do jovem o questionamento ele precisa se colocar de uma forma diferente dos outros para ele entender que ele é ele e que os outros são os outros é um processo de afirmação da identidade então como esse comportamento vai surgir de forma espontânea entre os adolescentes e os jovens às vezes os adultos evitam esse diálogo evitam participar ali ou ouve o que eu digo e assimila ou eu não quero brincar disso então a gente tem poucos tarefeiros para trabalhar com adolescentes e jovens nesse sentido eu inclusive acho que o Emesg e outros encontros a própria Comerge tem um papel muito importante na formação de tarefeiros para trabalhar com a juventude porque o tarefeiro às vezes ele chega na cozinha e ele acha que é muito estranho lidar com esse bicho chamado adolescente então ele está ali na cozinha mas ele está acompanhando as discussões e aí ele começa a conversar com os jovens no evento passa um tempo ele quer sair da cozinha e quer ser evangelizador ele quer sair da equipe de ordem e quer ser evangelizador porque ele percebe que ele consegue dialogar com outros adolescentes e com outros jovens então eu acho que o Emesg e outros encontros também tem essa função de gerar oportunidade para que as diferentes gerações já loguem e aos pouquinhos a gente vai formando tarefeiros que se sentem mais à vontade para trabalhar com a juventude mas hoje resumindo ainda não são muitos a Casa Espírita infelizmente ainda não tem como enfoque principal o grupo de juventude por isso esse grupo vai ficando para depois e a dispersão tende a aumentar Dillon foi muito bom você ter falado foi justamente o que eu estava falando outro dia no programa da Cláudia Dutra o Movimento Espírita em Foco fui chamado para falar sobre essa questão do jovem no movimento espírita e eu estava justamente falando dessa dificuldade que ainda temos na Casa Espírita da integração do jovem à Casa Espírita porque o grande problema que nós temos ainda no movimento espírita é ficar a evangelização e a juventude um grupo à parte da Casa Espírita isso não pode isso tem que ser uma coisa integrada e aí esse sentimento de pertencimento que é justamente que a gente está falando aqui quando a gente fala em questão de evasão é da falta do sentimento de pertencimento por parte dos jovens já que a Casa Espírita não faz o papel de integrar porque o que eu tenho observado conversando com diversos coordenadores visitando os encontros isso tudo nós todos temos observado que infelizmente está faltando isso a Casa Espírita aproveitar o jovem desde a infância como criança e está aproximando ele da própria casa das atividades da casa e agora que a gente está nesse período pós pandemia que está se vendo na falta de trabalhadores nós estamos no movimento espírita como todo questionando cadê o jovem onde é que está o jovem mas a gente trabalhou para isso é o que muitas vezes eu tenho falado falei no movimento Espírita em Foco torno a falar mais uma vez aqui no espaço jovem que a gente tem que começar a ouvir o jovem e abrir mais a casa espírita para o jovem Magílan voltando ao Emesg viu eu queria que você agora meu amigo que a gente está chegando praticamente ao finalzinho do programa primeiro falasse como é que está essa questão da parte musical do encontro tá e como é que a galera pode estar se inscrevendo para poder participar do Emesg com certeza a gente preferiu nos últimos anos criar uma equipe de música especificamente para o evento antes a gente tinha uma lógica de trazer músicos já do movimento Espírita para se apresentarem hoje a gente está optando nos últimos anos por uma equipe própria porque a gente quer muito que os momentos de arte estejam bem integrados com a proposta do evento como um todo e o artista que chega para se apresentar ele tem um repertório dele ele tem ali a experiência estética que ele quer proporcionar por exemplo tem aquele artista que chega e tudo para ele é dançante tudo para ele é feliz e a gente tem no encontro momentos dançantes e felizes mas temos momentos de reflexões mais profundas temos momentos em que a gente quer acalmar ali o jovem enfim ou convidá-lo a um estado mais tranquilo mais meditativo então a gente vai utilizando os recursos da arte para gerar essas diferenças diferentes momentos que a gente tem no encontro e ao mesmo tempo para poder dialogar com o tema principal então a nossa equipe de música já está se reunindo já tem buscado esse repertório que dialoga mais com o tema do evento e já pensa também nesses diferentes estágios que a gente passa ao longo do evento os momentos de animação de espantar o sono depois do almoço por exemplo mas também aquele momento em que a gente vai ali buscando uma introspecção para refletir de forma mais detida e com mais calma sobre as questões que estão sendo apresentadas então a gente está nesse processo de construção com os ensaios acontecendo o evento para a gente fazer o convite embora a gente tenha como público principal as juventudes de São Gonçalo nós também acolhemos jovens que estejam em outras regiões não fazemos uma divulgação ampla nas outras cidades para não gerar uma concorrência desnecessária com os eventos que as outras cidades fazem a gente tem o EG Itaboraí a gente tem o E-Mem em Niterói e a gente não quer de forma nenhuma criar uma disputa que prejudique os eventos o que a gente faz é embora a nossa divulgação mais ampla seja em São Gonçalo se aparece um dois três jovens de Maricá de Niterói de Itaboraí querendo participar a gente acolhe porque a gente entende que se o jovem de São Gonçalo participar em São Gonçalo e Itaboraí ele ganhou um dia a mais ele não perdeu nada se ele participa das três cidades na região onde ele mora melhor ainda imagina esse jovem ganhou mais tempo mais reflexões conheceu mais gente então a gente sem criar concorrência nós acolhemos os jovens que chegam aí das outras cidades para poder participar do evento como a gente deu o exemplo Vem Dançar surgiu de uma demanda local dos grupos que a gente via em São Gonçalo mas isso não significa que só os jovens de São Gonçalo poderiam tirar proveito então a nossa ação ela é local mas ela não deixa de acolher aqueles que estão aí nos arredores e que se interessam pelo evento as inscrições estão abertas a gente costuma levar as inscrições até alguns dias antes do evento mesmo com alguns comprometimentos aí para a equipe de logística a equipe de logística diz ó quanto antes a inscrição chegar melhor a gente precisa saber quantas bocas vão comer no almoço a gente precisa saber quantos são veganos vegetarianos e tal mas a gente vai ali aos pouquinhos convencendo as equipes a gente receber as inscrições até uma data mais próxima então até a quarta-feira com certeza antes aí do dia 30 as inscrições vão estar sendo recebidas ainda quarta-feira antes do dia 30 pela minha cola é dia 26 de julho então a tendência é que pelo menos até o dia 26 de julho a inscrição esteja aberta depois disso fala com a gente que a gente conversa é média acontecendo no dia 30 de julho a abertura dos portões é às 8h30 com café da manhã para o jovem chegar lá com calma a partir das 9h da manhã a gente já tem a abertura com músicas boas-vindas enfim atividade dinâmica já inicial que a gente já começa o evento com a dinâmica e aí ao longo do evento a gente tem os momentos de arte os momentos de estudo as dinâmicas de grupo e a alimentação porque os adolescentes e jovens comem muito vocês sabem então galera não deixem de se inscrever agora no Emesg lembrando que o Emesg vai ser no dia 30 de julho às 8h30 da manhã com o tema na próxima reencarnação quero ser rico o Emesg vai acontecer no Espaço Espírita Fraternidade o Efra que fica na rua Visconde de Sepetiba 53 em São Gonçalo então se você quiser se inscrever agora na Emesg é só você lá no Instagram do Emesg é Emesg underline oficial e você vai encontrar o link de inscrição gente tá lá você vai lá na barrinha lá você vai encontrar lá na barra viu o link de inscrição Dylan muito obrigado você por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje viu imagina sou eu que agradeço o espaço posso deixar meu telefone também pra quem não tem afinidade com o Instagram pode tem gente que não acessa o Instagram de jeito nenhum então se você quiser me manda a mensagem que eu mando pra você o link de inscrição tdd21 98888 9697 98888 9697 manda a mensagem diz que você ouviu a entrevista eu mando pra você o link de inscrição assim você garante aí a sua participação a participação de adolescente da sua família Léo muito obrigado Rebeca muito obrigado ouvinte do Espaço Jovem obrigado por compartilhar esse espaço com a gente foi uma experiência muito boa poder falar aqui sobre o movimento de juventude e compartilhar esses minutos com vocês nós te agradecemos Gilan por você ter participado do programa Espaço Jovem de hoje estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fique com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais tchau Rádio Rio de Janeiro 51 anos a emissora da fraternidade e não deixem de estarem e não deixem de estarem